Ha-ha! Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty outra vez Puderam juntar Humpty outra vez Puderam juntar Humpty outra vez A vaca Laura Puderam juntar Humpty outra vez A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e têm a cauda Puderam juntar Humpty outra vez Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais! Uh! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro, cinco elefantes Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A senhora baratinha A pintinha entropança Ela baixa minha cabeça Olha a lotinha mais levada Já te pego baratinha Brincar com você eu gosto Só quero ser seu amigo Mas você sempre estrava A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha A baratinha, a baratinha Uhuhuhu! Andei! Para dançar lá bamba Para dançar lá bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça E outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão Sou capitão Sou capitão Mãe, 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 m Para dançar lá, bamba, para dançar lá, bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar, ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, 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 bamba A, 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 é a letra do avião B, 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 de bicicleta, que emoção C, 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 vamos juntinhos de carro D, 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 é o dinossauro Encontrei o E neste elefante E cheirei o F nesta flor aqui Dá pra achar o G neste gorila E com o H eu faço ha, 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 ha I, 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 eu achei um inseto aqui Agora o Jota O que já ra mais gelada K, 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 K Coala gosta de kiwi L, 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 Quero limonada Encontrei o N neste monstro aqui Sem o N o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quem está no quadriciclo? Ég, 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 rádio pra quem me segue S, 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 tem serpente lá na Quimax T, 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 T e o Tomate, Cadê? Encontrei o Neste unicórnio O V de verduras ou comer Banho dá pra aqui, é de um aki-toki Deixa eu te ouvir Xilo, 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 xilofone O Y, pode ser de yo-yo também Z, 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 z De zoológico ABC Eu e você Com o Abel e o Toque Nós vamos aprender Formigas marcham de uma em uma pra lá Formigas marcham de uma em uma pra lá A formiga marcha com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas marcham de duas em duas pra lá Formigas marcham de duas em duas pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas marcham de três em três pra lá As formigas marcham de três em três pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas marcham de cinco em cinco pra lá Formigas marcham de cinco em cinco pra lá Formigas marcham de cinco em cinco pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão Maripe pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você! Eu não! E quem foi? Cleo! Cleo pegou minha bolachinha Cleo pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você! Eu não! E quem foi? Maripe! Maripe! Maripe pegou minha bolachinha Maripe pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você! Eu? Não! E quem foi? Colomito! Tendê! Ei você... Que minha bolacha Era minha Para minha merenda Ei você... Que minha bolacha Era minha Para minha merenda Era minha Para minha merenda Tendê pegou minha bolachinha Temer pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? O fim! Bebe, bebe, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar, então sorrir A cabeça vou esfriar Com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Bebe, bebe, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar, então sorrir Com a esponja e o sabão Tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim, assim Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfregar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Bebe, bebe, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e se divertir Bebe, bebe, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir O carrinho Lerê Me disse à noite Lerê Se eu queria Lerê Anda de carro Lerê E eu lhe disse Lerê Com muita graça Lerê Não quero carro Lerê Que fico tonto Lerê Menina linda Lerê Se ficar tonta Lerê Irá sozinha Lerê Até sua aldeia Lerê Tchutchuru Tchutchuru O nome do cuquim Seis letras tem C C U Q U I N Cuquim O carrinho Lerê Me disse à noite Lerê Se eu queria Lerê Anda de carro Lerê E eu lhe disse Lerê Com muita graça Lerê Não quero carro Lerê Que fico tonto Lerê Menina linda Lerê Se fica tonta Lerê Irá sozinha Lerê Até sua aldeia Lerê Tchutchuru 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 Vamos lá nadar Todos com cuquim Quem quer aprender É tão pequeno Sim, sim, sim Tchutchuru 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 Igual ao cuquim Tchutchuru E pode nadar Sim, sim Sinta o seu maiô Iô, iô, iô Igual ao cuquim Com a sua boiaia Nada bem feliz Sim, sim Nada bem feliz Com a sua boiaia Nada com o cuquim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com cuquim Quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno Sim, sim, sim É tão pequeno Sim, sim, sim Que quer ir nadar Nadar Igual ao cuquim Quim, quim, quim Você pode nadar Sim, sim Sou a rainha dos mares E vocês já, já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já, já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Está o senhor Dom Gato Sentadinho no periado Ah, miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Marra o miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Dom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Marra o miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com o Kim para ajudá-lo E no chão está telado Marra o miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Marra o miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sadinhas O gato ressuscitou Marra o miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Miau, 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 miau Sete vidas tem um gato Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos voar Fantasminha, fantasminha Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos assustar Esqueleto, esqueleto Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos voar Fantasminha, fantasminha Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos assustar Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras O comando das mentiras O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu cai em verduras E do céu cai em verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve No verão há muita neve No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes As formigas são gigantes As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Outra vez Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Outra vez Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cinco lobinhos Tem a mãe loba Brancos e pretos Sem distinção Cinco lobinhos Todos mamando Cinco juntinhos Em seu coração Cabeça, ombro, joelho e pé Cinco lobinhos Cinco lobinhos Tem a mãe loba Brancos e pretos Sem distinção Cinco lobinhos Todos mamando Cinco juntinhos Em seu coração Cinco lobinhos Hoje é o primeiro dia Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cinco lobinhos Lá vamos pra escola Vou levar o tubarão E a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos ir Terei muitos amigos E professora nova Vou com preto e véu Vamos juntos para escola Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova Debaixo de um botão Tão, tão, tão Que o cuquinho Chou, chou, chou Tinha um ratão Tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão Tão, tão Que o cuquinho Chou, chou, chou Estava escondidão Tão, tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão, tão Um brincalhão Lhão, lhão Teve a ideia De por um ratão Tão, tão, tão Vem em pé de meia Nesse pé de meia Vive o ratão Tão, tão Por causa da ideia De um brincalhão Lhão, lhão, lhão Vô, tão, tão Tão, tão Vô, tão, tão Tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão Tão, tão Deu, por quem é Chou, chou, chou Tinha um ratão Tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão Tão, tão Deu, por quem é Chou, chou, chou Estava escondidão Tão, tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão, tão Tão, tão Cinco macacos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Kukin ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A Kla ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O T.T. ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não É um aniversário de alguém muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar e vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar e comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar e vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar e comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar e vamos cantar Muitas felicidades Muitas felicidades Hoje é seu aniversário Vamos celebrar e comemorar Muitos anos de vida Feliz aniversário Muitos anos de vida Tinc, Din Vão Comou a camalhinha Tinc, Din Vão Do cue é o castelo de areia Toma-te O cãozinho Quer nos visitar Mas que bater a porta Já tudo vai desabar Pedro vim, tentou Logo tirá-lo de lá Sem lhe afogar Din, din, no Tocou a campainha Din, din, no Do castelo de areia Agora vem Zafel De pegar o tomate Com a armadilha E sem fazer alargue Ele vem buscar Sem bem esperar Que pode voar Din, din, no Tocou a campainha Din, din, no Do castelo de areia Calma que o cão vinho Ele nunca desiste Mas há uma bola Nem um cão resiste Quando ela soltar Ele vai alcançar E no castelo entrar Buzinho, meu buzinho Tá com dor de cabeça Buzinho, meu buzinho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Buzinho, meu burrinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripe deu xarope O peluzinho e um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarpe branca A clã deu uma xarpe Maripe deu xarope O peluzinho e um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorro Traz isso um comprimido E chega de perguntas Do quem deu comprimido A clã deu uma xarpe Maripe deu xarope O peluzinho e um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens Procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou Não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O coquim só quis brincar Quis brincar, quis brincar O coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho Um cordeirinho branco Como a neve Brilha, brilha Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha estrelinha 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 Brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha 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 Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está na Cléo, está na Cléo, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está no terpê, está no terpê, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãozinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãozinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear A dona aranha estava com sede, quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou, e a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente, mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente, assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão, a dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou, estava caindo e o cuquinho a resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir, tentou de novo até conseguir Tic Tac fez o ponteiro, ninguém subiu no poleiro Tic Tac fez o ponteiro, ninguém saiu Tic Tac fez o ponteiro, a Cléo subiu no poleiro Tic Tac fez o ponteiro, bateu as três, o caranguejo saiu Tic Tac fez o ponteiro, pelozinho subiu no poleiro Tic Tac fez o ponteiro, bateu as quatro, o tomate saiu Tic Tac fez o ponteiro, o tomate saiu Tic Tac fez o ponteiro, o coquinho subiu no poleiro Bateu a seis A baleia saiu Tic-Toc fez o relógio Meu nome é quadrado Tenho quatro lados São todos iguais e perpendiculares Sobe já como me chamo Meu nome é quadrado E eu sou o melhor Meu nome é triângulo Tenho três lados São muito naturais E muito originais Sobe já como me chamo Me chamo triângulo E eu sou o melhor Sou muito perfeito Sou o mais certo Sou o mais firme E o mais certo Sou o ponte agudo O mais forçudo Daqui eu não saio Sou o cabeçudo Olá Quem é você? Não tem lábios? Não tem cantos Que estranho E vocês sabem quem eu sou? E eu não tem lábios Então no diário Me deu o anel Está muito claro Eu sou o ciclo Ando rodando Porque sou redondo Dá um abraço Dança E nós estamos juntos Sou um quadrado E eu sou um triângulo Eu sou o ciclo Juntos dançamos Sou um quadrado E eu sou um triângulo Eu sou o ciclo Juntos dançamos Que chova, que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam A Cleo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sofre, que sofre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou, foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Praia Tobogã Piscina Trampolim Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho Também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã Tem que aproveitar Vamos todos juntos Lá nadar Passa filtro solar Óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina Todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções Todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina Todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante Que refrescante Dançar, cantar Vira até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho Também a toalha Porque vamos todos para a praia Se você está contente Bata palmas 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 Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu 2 mais 2 são 4, 4 e 2 são 6 6 mais 2 são 8 e 8, 16 Mais 8, 24 e 8, 32 Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição, é hora de brincar Ei, 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 ei Como a lua, como a lua Então tocar o céu e as estrelas E as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você E como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Para viajar Até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim! Que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você E como eu, minha lua Queria ser tão alta como a lua Ei! Ei! Como a lua Como a lua Pintão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Feiteia o cabelo Com pente de martim E se dá uns puxões Ele reclama sim Pintão toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pintão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pintão, Pintão, Pintão Pintão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pintão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pintão, Pintão, Pintão